Eu converso com a Mara, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Maíta. Conhecida como Mara, mas seu nome é Lucimara. Lucimara. Mas se você falar Lucimara, nem eu sei quem é. Então vamos lá, vou contar um segredo. Aqui é Maria Elisa, mas se alguém falar Maria Elisa, ninguém sabe. É Mara? Maíta. Programa por você vai fazer 20 anos um programa da saúde e ela é da saúde também, porque você entra no centro cirúrgico todos os dias, às 7h, 7h30 da manhã. Todos os dias eu trabalho como técnica de enfermagem, eu sou auxiliar de anestesista e eu trabalho na Santa Casa, das 7h da manhã às 15h da tarde. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Está super ligada com a área da saúde, porém, não é para falar dessa sua profissão e sim da outra, que surgiu a Danega. Fala um pouquinho para a gente o que é a Danega. A Danega é uma empresa de conservas e temperos, né? Faço geleias. E como que surgiu a Danega? Ah. A Danega todos os dias fazia as festinhas do hospital. Eu adoro fazer os escabeche, fazer os molhos de pimenta. Já estava lá no hospital, já trabalhando. Já estava no hospital. Ah, então você, né? Lava isso. Lava para o pessoal, isso para os meus amigos. Então, toda vez que tinha um churrasco, centro cirúrgico, Mara, faz um molhinho de pimenta. Tenha a feijoada. Vamos fazer as coisas. Eu sempre fiz. E nesta, um dos meus chefes falou assim, Mara, pega esses seus molhinhos, essas coisas, coloca nos potinhos e começa a vender. Olha, ele insistiu uma vez, insistiu duas e eu não acreditava que esses molhinhos poderiam sair. Mas, um dia, resolvi colocar nos potinhos de plástico. Levei para alguns amigos e, para minha surpresa, Maíta, vendi todos. Todo mundo adorou. Adorou. Aí falaram, olha, faz aqueles escabeche, Mara. Aí começaram essas encomendas. As encomendas, vende para os amigos, vende para os doutores, vende para os familiares. E aí, a Danega... Aí surgiu a empresa, a Danega. A Danega. E você vende geleias? Quais são os seus produtos? Nós temos em torno de 25 produtos, entre geleias. Conversou com 25, né? Foi crescendo. Ah, não. Olha só. Dois, três, quatro. E foi. Pega a receita da avó, pega a receita da tia, pega a receita da melhor amiga e foi crescendo. Então, hoje nós temos a parte de conservas, nós temos a parte de geleias, as geleias com pimenta e as geleias sem pimenta, pasta e os escabeche. Você já comeu escabeche de quiabo, Maíta? Comi já, já. Porque daqui a pouquinho você não aguarda. Olha ali um cantinho da nossa sala de reunião que hoje promete aquele cantinho, né? Aí eu vou provar tudo que você trouxe ali para mim. Isso, eu trouxe algumas coisas para vocês. E você vai fazer um evento, que é o primeiro encontro da negra? Primeiro encontro da negra, com o público-alvo, mulheres. Olha só. Para nós mulheres. É um sonho. Olha, Maíta, um sonho. Eu sempre tive vontade de fazer um evento que eu pudesse reunir mulheres, não só assim para vender os seus produtos. Pensa numa pessoa que adora eventos. Eu adoro eventos. Vamos lá. É como dizia minha mãe nova, a mulher de festa. Ela chamava a mulher de festa. E esse ano, esse sonho está se tornando realidade. Então nós vamos fazer no dia 27 de maio. Já convido o pessoal. Já posso convidar. Me explica como é que o pessoal faz para participar. Vai ser, esse encontro vai ser o público-alvo para mulheres, no dia 27 de maio. No sábado? No sábado, à tarde, a partir das 14 horas, no salão da UAB. Ó, dá tempo de presente. Você assistiu o programa por você às 13 e depois já corre para lá. Já corre para lá. Dá tempo. Com certeza. E o que vai acontecer nesse evento? Olha, esse evento está programado para ter dança, música ao vivo, um belo de um coffee break, comida, gente. Muita comida. Muita comida. Comida, bebida. Muita geléia. Geléia, coquetel, entradinhas, alguns depoimentos. E também, lembrando, gente, nós vamos fazer uma ação social, Maita, para as amigas do peito. Olha só. Vamos ter alguns pontos de coleta e vamos estar recolhendo rolô, batom, toalhinhas para bordar e incentivar essas mulheres que fazem esse trabalho maravilhoso com as portadoras de câncer, né, Hugo? Passaram por essa situação. Obrigada pela sua participação. Nós vamos ali provar, você colocou ali vários. Você trouxe todos os seus produtos, eu cheguei e ainda não consegui ver ali. Eu só me trouxe. Tá lindo lá. Eu, tá. Pelo menos uns seis, sete, você vai provar. Olha só. Bora lá comigo provar. E você, eu espero sábado aqui na tela do SBT Interior, ok? Tenha um bom final de semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. E aí